Fala pessoa de buenas, eu sou o Tato e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Showtime e esse que é um vídeo tão especial, é o vídeo de 40k, 40 mil pessoas assistindo a gente 40 mil pessoas confiando no meu trabalho, confiando nas coisas que a gente ensina aqui e por isso eu vou atender um pedido de vocês que vem pedindo há algum tempo pra gente falar mais daqui, falar mais de mim e falar algumas coisas sobre mim porque vocês não me conhecem, eu não falo nada sobre mim aqui vocês me conhecem só pelos vídeos que eu fico fazendo aqui, os drinks que eu faço pra vocês e eu não sou apenas um bartender, eu tenho muito mais coisa por trás disso é por isso que eu vim fazer esse vídeo aqui e falar algumas coisas algumas não, são 50 coisas que é coisa pra caramba, eu nem imaginei que tinha tanta coisa sobre mim mas vamos lá, depois da vinheta eu volto com esses fatos pra vocês retornando aqui, retornando com essa tag aqui, que é uma coisa que a gente nunca fez aqui no canal que é a tag, 50 fatos sobre mim então vamos lá, sem enrolar, vamos lá meu nome completo é Renato Zacarias apenas isso, não tem mais nada eu tenho 29 anos, tô pra fazer 30 aí nos próximos meses inclusive se você quiser me mandar presente, hein olha a ideia aí eu nasci no dia 19 de abril de 1990 19 de abril é dia do índio, inclusive aí, fica a dica eu meço 1,83 de altura e nasci em Santo André, São Paulo aqui mesmo onde eu gravo esse vídeo hoje pra vocês eu atualmente peso 80 quilos, não sei se isso é relevante, enfim e eu sou o caçula, entre 4 irmãos, tá entre 4 irmãos homens, eu sou o mais novo a minha cor favorita é o vermelho então eu não imagino que vocês saibam o porquê, né eu tenho um cachorro chamado Charlie é um vira-lata e é maravilhoso ele vou botar uma foto dele aqui eu sou do signo de Ares eu sou de abril, enfim, né óbvio isso daí eu sou bartender há um pouco mais de 8 anos e meu drink favorito sempre foi e sempre será o Moscou New ó, maravilhoso a minha comida favorita é pizza independente da categoria pizza é a melhor comida do mundo o meu filme favorito é Toy Story sim, é uma animação e pra mim é a maior obra de arte a trilogia inteira maravilhosa o Charlie, o meu cachorro vira-lata eu adotei ele de adulto há um tempão e ele apanhava na casa onde ele foi resgatado pela polícia e aí eu adotei ele então ele é um cachorro muito medroso mas é um cachorro muito dócil que é muito legal também eu falei do meu filme favorito? a minha série favorita é Breaking Bad isso de todos os tempos e o meu ator favorito é o Jim Carrey pra mim é o ator mais completo que existe adoro aquele cara que carizam e incrível meu jogo favorito, meu jogo virtual favorito de todos os tempos é Zelda toda a franquia de Zelda e o meu jogo não virtual favorito é o RPG de mesa que pra mim é incrível, eu jogo toda segunda-feira inclusive eu não tenho uma religião muito específica mas eu me sintetizo muito mais com o budismo do que com as outras então talvez seja mais ou menos por essa área aí na minha espiritualidade bom, o meu livro favorito é Alice no País das Maravilhas eu acho incrível essa história apesar de que eu acho que existe uma outra versão aí de que a Alice tava muito louca naquele lugar lá a minha banda favorita é Led Zeppelin ou talvez Pink Floyd, gosto muito também o meu estilo musical favorito é o rock'n'roll porém eu gosto muito de rap também eu acho maravilhoso rap e a forma como se escreve letra de rap eu acho incrível então um abraço pra todo mundo que curte rap aí eu toco cajon é o único instrumento que eu sei tocar um pouquinho melhor eu dou uma arraiada no violão também mas nada significativo não o meu animal favorito é o macaco não sei porquê mas eu gosto desse negócio dele ser meio parecido com a gente por algum motivo quando eu era mais novo na escola eu sofri muito bullying o que mexeu um pouco minha cabeça na época mas hoje eu já tô bem eu trabalho, além de trabalhar com coquetelaria, com drinks eu também trabalho com hipnose eu trabalho como terapeuta com hipnose inclusive a minha especialidade são casos de problemas sociais provenientes de bullying olha que ironia, não é mesmo? eu já tive fobia social eu já tive muita fobia de estar em lugares muito cheios com muita gente apesar de ser bartender, apesar de ser dono de bar é muito irônico, isso me atrapalhou muito por muito tempo mas hoje já tá tudo muito sob controle até hoje eu tenho tripofobia se você não sabe o que é, procura no google aí você vai descobrir se você tem eu gosto muito de estudar então na minha vida eu já fiz muitos cursos eu gosto muito de estar lá estudando e evoluindo com aquilo os cursos que eu já fiz que já contam com fatos também sobre mim eu já fiz cursos de crítica de cinema eu já fiz curso de palhaço eu já fiz curso de massagem eu já fiz boxe eu já fiz jiu-jitsu eu já fiz kung fu eu já fiz muay thai e já fiz capoeira além de todo esse monte de curso que eu já fiz eu já fiz senai eu estudei um bom tempo no senai e trabalhei 10 anos em uma metalúrgica inclusive nessa mesma época eu gosto muito de crianças e gosto muito de estar com crianças de cuidar de crianças só que eu não pretendo ter filho porque eu acho que esse mundo é um lugar muito bom para ter mais gente não acho que já está super lutado já eu acho que a coisa que eu acho mais atraente em pessoas é sorriso eu gosto muito de sorriso se eu pudesse ter um super poder eu ou teria um teletransporte ou eu saberia voar eu acho que voar seria uma experiência mais alta o meu lugar favorito no mundo inteiro é São Tomé das Letras em Minas Gerais aqui no Brasil que lugar mágico se você ainda não conheceu eu super recomendo e não tem muitos esportes que eu goste porém eu já joguei futebol americano por um tempão fora as lutas que eu já falei aí então eu acho que o futebol americano é um dos meus esportes favoritos gosto bastante apesar de não acompanhar muito mas gosto de praticar, é legal eu já precisei brigar aqui no Red de sair na mão para resolver problemas assim que não tinham outra alternativa às vezes acontece eu não gosto disso foi a única vez que eu briguei foi aqui dentro do Red por necessidade mas infelizmente acontece ah, na faculdade eu cheguei a fazer sete semestres de psicologia eu quase me formei em psicologia e acabei largando por vários motivos na época que eu não estava mais afim minha faculdade foi vendida enfim eu desanimei e acabei largando mas hoje voltei a ser terapeuta mexendo com hipnose olha que louco a minha bebida favorita dentre todas eu acho que é o gin eu acho que ele tem muitas características ali dentro eu acho um sabor muito complexo gosto muito do gin é o meu favorito sim, com certeza eu e o Robinho o Robinho que grava comigo todos os vídeos do canal que ele é meu irmão mais velho a gente tem nove anos de diferença apesar de não parecer e ele é o mais velho se você ficou na dúvida quem que era o mais velho você vai tomar no fio um grande defeito meu é que eu sou totalmente desorganizado eu esqueço datas eu bagunço muito minha casa enfim é bem complicado eu sou muito desorganizado e até hoje eu tento mudar isso daí aos pouquinhos eu acho que eu consigo meu programa de tv favorito desde sempre foi o mundo de Bikman eu sempre achei um programa incrível extremamente educativo inclusive muito mais do que qualquer outro programa que eu já tenha conhecido depois eu acho que é isso eu estou vendo aqui na lista eu acho que foi se foi a mais não tem problema se for um pouquinho a menos também não tem problema vocês me perdoam então é isso daí são 50 fatos sobre mim para ver se você me conhece um pouco mais perto aproveita que você já passou a me conhecer um pouco mais acessa aqui minhas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo já aproveita e me segue lá aproveita e já deixa like nesse vídeo aí porque é um vídeo especial não é mesmo? é bônus nem postei no dia de postar postei a mais aí para vocês de presente então espero que vocês tenham gostado muito mas muito obrigado por tudo que vocês têm feito por nós por estarem acompanhando aí por estar sempre deixando like são 40 mil pessoas é muita gente né eu podia ter aproveitado né Daniel esses 40 mil e ter feito 40 fatos ia ser mais fácil mas agora já era tá gravado então tudo bem então espero que você tenha gostado até o próximo vídeo saúde